Olá, boa noite, o CNT Notícias Paraná desta terça-feira está começando. Hoje, dia 11 de setembro pela manhã, o ex-governador Beto Richa, sua esposa Fernanda Richa e seu irmão Pepe Richa foram presos por conta da operação Rádio Patrulha, realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO. Confira agora o que os candidatos ao governo declararam sobre isso. Alguns deles preferiram se manifestar através das assessorias. Não saia daí, no próximo bloco vamos falar sobre outra operação que também afeta o ex-governador Beto Richa. Além do ex-governador e seus familiares, o ex-chefe de gabinete de Richa, Deonilson Rodo, também foi preso nesta manhã. A responsável pela prisão é a fase 53 da Operação Lava Jato, apelidada de Operação Piloto. Agora temos uma boa notícia para a mulherada das regionais do Portão e Fazendinha, olha só. Chegou a hora de vermos como vai estar o tempo amanhã. Por hoje é só, uma boa noite para você, até amanhã. Fique agora com o CNT Esporte.